Música Abra sua bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 6. Na minha página está setecentos e noventa e seis. Não sei se isso ajuda você. Fica depois de Jonas. Hã? Está perto? Sete e nove e meia aqui. Pode ter certeza que tem na sua bíblia, só um pouco de paciência. Ok, você vai passar Ezequiel, Daniel, logo na frente você já tem. Miqueias, capítulo 6, diz o seguinte. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a controvérsia do Senhor. E vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. Povo meu, o que te tenho feito? E com o que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moab. E do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e ames humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio, os tesouros da impiedade, o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerais e não te partarais, a fome estará nas tuas entranhas, e removerais os teus bens, mas não os livrarais. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Semearais, contudo não cegarais, pisarais a azeitona, porém não te ungirais com azeite. Pisarais a vindima, no entanto não lhe beberais o vinho. Porque observaste os estatutos de um ri, e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus irmãos, os profetas menores, eles foram pregadores contundentes. Eles não pregavam entre quatro paredes, eles iam para as ruas, eles estavam nas praças. Eles não pregavam apenas para dentro, eles pregavam para fora. Eles são mais atuais do que os nossos periódicos mais atuais. Ler Miqueias, por exemplo, é como se você estivesse lendo, veja, isto é, Folha de São Paulo, Estadão. Miqueias faz um diagnóstico da sua nação, como se estivesse fazendo uma radiografia da nação brasileira. Essa mensagem tem mais de 2.500 anos, mas é como se Deus estivesse falando para nós, Brasil, hoje, agora, 9 de setembro de 2018. Eu queria que você, então, olhasse o diagnóstico que o profeta faz da sua nação, mas que nós, hoje, entendêssemos o diagnóstico que Deus está fazendo do Brasil. Mais do que isso, o diagnóstico que Deus está fazendo da sua própria igreja. Se não, vejamos. Olha comigo o capítulo 2, e eu vou fazer esse diagnóstico, para depois aplicar o capítulo que nós lemos. Capítulo 2, verso 1 e 2. Notem comigo, o que nós chamaríamos hoje, numa linguagem bem comum, de aparelhamento do Estado para o crime. Versículo 1 diz, Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal. Ah, Luís da Alba, o praticam porque o poder está em suas mãos. Os homens que estão encastelados no poder, alimentam pensamentos de iniquidade, para maquinar o mal. E quando acorda, eles fazem, porque o poder de fazer está nas mãos deles. Porque todo o Estado foi domesticado, para isso. Eles têm o desejo iníquo, e eles têm o poder de colocá-lo em curso. É o que nós chamaríamos, chamaríamos de aparelhamento do Estado, para a corrupção. Se você perceber comigo, nessa conjuntura da sociedade decadente, os valores estão invertidos. Olha capítulo 3, versículo 2, parte A. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Notem que não há apenas tolerância ao mal. Notem vocês que não é apenas ausência de promoção do bem, mas há uma inversão. O bem é aborrecido, o mal é promovido e amado. É o que o profeta Isaías contemporâneo de Miqueias diz, ai daquele que chama luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce, o doce de amargo. Não é uma questão que nós estamos vivendo hoje, a tolerância ao erro, não. Nós estamos assistindo hoje, uma promoção do erro. Não é que nós estamos vendo hoje na sociedade, que o bem, os valores absolutos, da ética e da moralidade, não estão sendo promovidos não, eles estão sendo perseguidos. É a inversão de valores. Mas mais, olha como é que a classe de liderança política da nação estava se comportando. Capítulo 3, versículo 1. Disse eu, ouvi agora a voz, cabeças de Jacó, e voz, chefes da casa de Israel. Ele está se dirigindo ao poder governante da nação. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Olha a parte B do verso 2. Em outras palavras, o profeta está usando uma linguagem gráfica, até assim quase que, de 18 anos assim, de faixa preta, para você não assistir, chamando os líderes de canibais. Estão comendo a carne do povo. Estão devorando a carne do povo. Estão quebrando os ossos do povo, jogando na panela. É a opressão. É o descuido. É o descaso. São os recursos que deveriam estar a serviço do povo, e os governantes estão se servindo do povo, saqueando do povo aquilo que lhe pertence, para ter uma vida digna. Mas notem mais. Notem mais. Ele vai mostrar, que nessa conjuntura, se você tem os poderes constituídos na contramão, daquilo que foi instituído para tal, existe o poder judiciário, que deve fiscalizar as leis, que deve punir os culpados, que deve chamar a atenção para o exercício correto da lei e a execução da justiça. Mas como é que estava o poder judiciário naquela época lá? Veja comigo capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ô gente, eu não estou falando do Brasil. Estou falando de Judá. Há 2.600 anos. Mas quando o poder judiciário se corrompe, se entrega ao esquema, também do suborno, da corrupção, da violência, do surrupiamento do direito, parece que se esvazia a esperança da nação. Mas como é que estavam esses três poderes? Agindo cada um no seu lado, sem saber o que está acontecendo aqui, sem saber o que está acontecendo lá? Não! Notem vocês, o conluio dos poderes para o crime. Capítulo 7, verso 3. Confira comigo. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem, de que maneira? Diligentemente. Ô gente, você deve fazer o bem diligentemente. Mas as autoridades de Judá estavam fazendo o mal, diligentemente. É o que nós chamamos hoje de crime organizado. O crime está organizado. Às vezes as forças do bem não estão. O crime está trabalhando diligentemente para a sua causa. Mas notem, por favor. Seguindo a versículo 3. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, agora grife aí. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. Aí você percebe que existe um conluio dos poderes. Para quê? Para que a corrupção ande solta. Para que a violência campeie. Para que o direito do necessidade não seja dado a ele. Para que os bens da nação venham para as suas mãos. E não para servir ao povo. Bom, quando você vê um cenário desse. Você pensa assim, bom. Mas existe uma reserva moral na nação. Onde está a reserva moral na nação? Na igreja. A igreja. A igreja é uma contracultura. A igreja não se miscui. A igreja não se mistura com as práticas da corrupção. Mas como é que estava a religião lá em Judá na época de Miquéias? Vejamos, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Olha aí. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. E que clamam paz quando tenho que mastigar. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, eles são pregadores da conveniência. Eles pregam para ganhar dinheiro. Eles pregam o bem quando dá dinheiro. Quando recebem dinheiro. Eles pregam o mal quando o dinheiro não chega nas mãos deles. Eles venderam a sua consciência. Eles não são arautos de Deus. Eles são arautos da iniquidade. Mas olha, por favor, novamente, capítulo 3, versículo 11. Parte B. Se os cabeças dão sentenças por suborno. Olha, seguindo o versículo 11. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam o Senhor dizendo. Não está o Senhor no meio de nós. Nenhum mal não sobrevirá. Meus irmãos, quando a própria religião se corrompe. Aquela que é embaixadora de Deus. Aquela que deve ser a agência do reino para pregar a verdade. O evangelho. Também se corrompeu. Também se rendeu a iniquidade. Ao lucro fácil e ilícito. A nação de fato está em decadência profunda. Vocês conseguem ver alguma coisa no Brasil parecida? Pregadores que se rendem ao lucro. Igrejas que viraram empresas. Mas você diz assim. Bom. Quando os poderes constituídos se corrompem. Quando a própria religião se corrompe. Existe uma reserva moral. Essa não pode falhar. E essa reserva moral está dentro de onde? Da família. Da família. Mas como é que estava a família lá? Olha comigo. Capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A família está destruída. A família virou um campo de guerra. E aí você diz o seguinte. Bom, então. A situação é difícil mesmo. Sabe qual é a conclusão do profeta? Ao olhar para a sua nação? Olha aí capítulo 7, versículo 2. Você pode ler comigo? 7 e 2. Vamos juntos? Note você que ele usa a expressão todo. Todo, todo, todos. Não é uma leitura pessimista? Não é uma leitura negativa da sua nação? Não é um diagnóstico sombrio? Pois bem, amados irmãos. Esta também é a realidade da nossa nação. Miquelias está falando para nós. Miquelias está nas ruas do Brasil. Agora, vamos voltar para o texto lido. Capítulo 6. O contexto diante do diagnóstico que o profeta faz da sua nação. É que agora, e preste bem atenção, que para Miquelias a nação de Israel era a igreja. A igreja era a nação. Agora ele vai mostrar que Deus não está passivo nem indiferente diante disso. Vocês acham que Deus está indiferente ao que está acontecendo no Brasil? Então, olhe o cenário. Agora, Deus convoca esta nação para uma audiência. Para um júri. Para um tribunal. Para um acerto de contas. E convido você a entender o cenário aqui, onde a acusação é feita à nação. Primeiramente, versículo 1. Uma linguagem mais jurídica. Nós, e eu não sou um jurista, por favor. Se eu cometer algumas gafes aqui, em alguns pontos, vocês me perdoem. Mas, notem comigo em primeiro lugar, que o promotor chama o réu. Chama o réu. Versículo 1. Deus está chamando o seu povo agora a prestar contas. Apresentar a sua defesa. Diante desse diagnóstico que nós vimos. Nos poderes constituídos. Da religião. Da família. Da corrupção que se alastrou. Para toda a nação. Deus disse agora, vamos lá. Faça a sua defesa. Apresente a sua defesa. Por que você está fazendo isso? Por que você está se comportando dessa maneira? E veja você, que agora o júri recebe a instrução no versículo 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor. E vós duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. Notem vocês, que numa linguagem poética. O profeta, em nome de Deus, chama os montes. Chama os outeiros. Para serem testemunhas. Da violência que campeou. Da corrupção que graçou. Da injustiça que prevaleceu. E agora então, notem vocês, a promotoria vai apresentar a sua acusação contra a nação. Veja comigo. Primeiro, acusa o réu de ter se afastado de Deus. Versículo 3. Olha aí comigo, por gentileza. Povo meu, o que te tenho feito? Com o que te enfadei? Responde-me. Ô irmãos, essa pergunta do profeta, em nome de Deus, ela é chocante. Primeiro, porque ela está admitindo um fato. O povo de Deus está enfadado de Deus. Sabe o que é que é enfado? Você está empaturrado, você não aguenta mais. Não aguenta mais. E Deus então pergunta, o que é que eu tenho feito para você estar enfadado de mim? Que razão, que motivo eu tenho dado para você? Para você estar enfadado de mim? Responde-me. Segundo, a promotoria acusa o réu de não valorizar a sua libertação. Veja comigo o versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei a Dante de ti Moisés, Arão e Miriam. Liderança boa. Libertação poderosa. É isso que Deus fez. E o povo está enfadado. Deus nos perdoa. Deus nos salva. Deus nos liberta. Deus nos dá vida. Deus nos dá saúde. Deus nos dá família. Deus nos dá uma pátria. Como já foi orado aqui, uma pátria boa. Uma pátria rica. Uma pátria que é um reservatório de recursos naturais do mundo. O pulmão do planeta. Um lugar em que o sol é fértil. Um lugar em que o clima é favorável. Um lugar em que tudo que se planta dá. E Deus tem abençoado. E ainda nós não estamos valorizando enfadados de Deus. Com tantas dádivas de Deus. Mas não valorizaram mais. Não valorizaram as bênçãos. Olha aí ainda o versículo de número 4. Lembra-te. Versículo 5 digo. Povo meu, lembra-te. Preste atenção nisso irmão. Nós temos memória curta. Nós somos muito apressados. Para lembrar certas coisas ruins. Mas temos memória curta para agradecer a Deus. Lembra-te agora do que maquinou o Balá, que é rei de Boab. E do que lhe respondeu o Balá, um filho de Bior. Ou que seja. Havia um profeta falso contratado para amaldiçoar o povo. E na hora que ele abria a boca para amaldiçoar o povo. Deus transformava a bondição em bênção. Pessoas intentam mal contra você. E Deus reverte em bênção. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus reverte coisas ruins em coisas boas para a sua vida. E agora Deus pergunta. Povo meu, o que é que eu te tenho feito? Por que estás enfadado de mim? Eu te libertei. Eu te abençoei. Terceiro lugar. Olha comigo, não valorizaram a providência de Deus. No finalzinho do verso 5 diz assim. E do que aconteceu desde Sitim até Julgal. Para que conheça os atos de justiça de Deus. Que lugar é esse? Sitim e Julgal. O que significa isso? Leia sua Bíblia. Sitim foi de onde eles começaram a peregrinação no deserto. Logo que saíram do Egito. Julgal foi o lugar onde chegaram. Onde cessou o Maná. Porque a promessa da terra prometida se cumpriram. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te abençoei do começo ao fim. Eu te abençoei de A a Z. Eu te abençoei de Alfa a Ômega. Eu te abençoei do nascimento até a sua velhice, a sua morte. Eu te abençoei o tempo todo. O que é que eu te tenho feito povo meu? Por que te enfadaste de mim? Diante desta acusação da promotoria. O réu vai fazer a sua defesa. Vamos ver a defesa do réu. Versículos 6 e 7. Olha o versículo 6. Como que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante o Deus e os céus. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Pergunta a vocês. Deus proibia isso? Holocaustos, bezerros de um ano? Está errado esse sacrifício? Não, não está. Foi Deus que mandou. Foi Deus que estabeleceu. O que Deus está dizendo é o seguinte. Eu não aceito um culto, ainda que externamente, de acordo com os meus preceitos, mas que não seja fruto da sinceridade do coração. Segundo, olha aí versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e de dez mil ribeiros de azeite. Vocês estão pensando o seguinte. Já que Deus não aceita o culto que nós estamos fazendo, vamos fazer grande, vamos fazer muito, vamos fazer assim, coisa exorbitante. Vamos ver se impressiona Deus. Deus se agrada disso? Terceiro, olha o finalzinho do verso de número 6, versículo 7, digo, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma, ou seja, vamos fazer algo então, chocante. Vamos fazer um sacrifício, como as religiões pagãs fazem, vamos sacrificar um filho no altar, para Deus. Não, Deus não quer um culto, com formalidades, sem coração, Deus não quer exuberância, sem piedade, Deus não quer sacrifícios, sem um coração humilde, na presença dele. Agora notem vocês, comigo, que diante da defesa, agora a instrução é dada no processo. E a instrução está no versículo 8. Você pode ler o verso 8 comigo? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Preste atenção irmãos aqui, não tem nada mais perigoso para a nação brasileira, para a igreja evangélica brasileira, para você e para mim, do que nós substituirmos obediência por religiosidade. Os templos estão cheios? Ah, então está tudo bem. O povo está indo à igreja? Então está tudo bem. Os políticos, os juízes, os homens que estão aí na proa do poder, frequentam a religião? Então está tudo bem. Ah, o povo é religioso? Então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a primeira coisa que Deus exige, está no versículo 6 ou 8, é o seguinte, que pratiques a justiça. Não adianta eu dar glória a Deus na igreja, se eu pratico injustiça. Não adianta eu ler minha Bíblia, se eu pratico injustiça. Não adianta eu orar e chorar, se eu pratico injustiça. Não adianta eu frequentar a igreja mil vezes no ano, se eu pratico a justiça. Deus está interessado em que a minha religiosidade, produz a transformação do meu caráter, da minha conduta e da minha vida, lá dentro da minha casa, lá dentro do meu trabalho, lá dentro dos meus negócios, lá dentro das minhas transações, lá dentro dos meus relacionamentos. Pratiques a justiça. O que mais? Que ames a misericórdia. Notem que a misericórdia não pode ser apenas praticada, ela tem que ser amada. Amada. E misericórdia, meus amados irmãos, é exatamente essa disposição de socorrer o necessitado, de estender a mão ao aflito, de jogar o coração na miséria daquele que está lá caído, sem esperança, sem chão para viver, sem teto para viver, sem pão sobre a mesa. Eu preciso exercer misericórdia para arrancá-lo dessa situação de adversidade. Eu tenho que amar isso. É além da justiça. É além da justiça. Mas o texto conclui algo maravilhoso. E andes humildemente com o teu Deus. Agora preste atenção. Ninguém vai praticar a justiça. Ninguém vai amar a misericórdia. A não ser que ande humildemente com Deus. É por isso que nós estamos aí diante de uma eleição e nós vamos parar e perguntar uma coisa. A quem nós vamos eleger ou votar? Tem temor de Deus? Anda humildemente na presença de Deus? Ou não crê em Deus? Ou luta contra Deus? Ou não reconhece Deus? Porque preste atenção. No momento em que o ser humano arrancar Deus da referência da vida, ele se bestializa. No momento em que o Estado perder a noção de Deus, ele se absolutiza. Depois que a instrução é dada, então o julgamento é concluído. Vamos ver isso. Versos 9 a 16. Primeiro, o juiz ordena que o réu ouça a sua sentença. A voz do Senhor clama a cidade, é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Então, o juiz ordena que o réu ouça a sua sentença. Segundo, o juiz mostra os dispositivos que o réu infringiu. Olha comigo, quais são os dispositivos que o réu infringiu? Onde o réu fracassou, falhou? Por que que ele está sendo julgado? Primeiro, primeiro. Versículo 10. Crime das riquezas mal adquiridas. Você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade? Detestável, é faminguado. O que que é na casa o tesouro da impiedade? Eu acumular bens mal adquiridos. Eu a juntar na minha casa, na minha conta bancária, nos meus bens imóveis, nos meus bens móveis, aquilo que não me pertence. Eu me enriquecer de modo desonesto, ilícito, ilegal. Amados irmãos, muitas pessoas pensam que Deus só tem a ver com igreja, com templo religioso. Deus está interessado no que acontece lá nas transações comerciais. Deus está interessado no que acontece lá nas rodas do poder, onde tantas vezes se saqueia os cofres públicos. Deus está interessado nisso. E Deus está julgando a nação por causa disto. Segunda coisa. Segundo dispositivo que o réu infringiu. Olha comigo aí, versículo 10, parte B e versículo 11. E o detestável é faminguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Aqui o réu está sendo culpado de mecanismos de corrupção no comércio. Preste atenção nisso. Você vai comprar um quilo de trigo, o cara te vende 950 gramas. Mas está lá um quilo. Vai comprar no açougue um quilo de carne, a balança está programada lá para vender 900 gramas por um quilo. Você compra 900 gramas pensando que está levando um quilo. Adulteraram as medidas. Para desta maneira iludir você, enganar você, surrupiar você, lesar você. Deus está vendo isso, a corrupção no comércio. Bota-se um selo de qualidade, mas lá dentro o produto é outro. Você compra um quilo de café moído, lá dentro tem milho moído, tem palha moída. Tem um monte de coisa lá que não é café e você compra como café. Deus, eu sou contra isso. Terceiro. Terceiro, que dispositivo o réu infringiu? O crime da violência contra os pobres. Olha comigo por favor, versículo 12. Você pode ler o 12? Vamos juntos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. E os seus habitantes falam mentiras. E a língua deles é enganosa na sua boca. Se você parar para perceber cheio de violência, é no sentido de que, aproveita-se o poder, para tomar o pouco que o outro tem, sem que ele tenha chance de se defender. Porque ainda que ele vá para os tribunais, para reivindicar seus direitos, os juízes dão sentenças para o suborno. Ou seja, o Estado foi aparelhado para beneficiar os fortes. E não, aquele que tem de fato o direito. E o que Deus está dizendo, que quando você só nega aquilo que é do outro, você não está dando um tiro nele, você não está dando uma facada nele, mas você está exercendo violência contra ele. Amados irmãos, é tão grave isso, porque às vezes a gente pensa que o dinheiro não tem nada a ver com violência. Tem sim, e muita. Pensa em você, quando os recursos da nação são tirados do erário público, que deveria ir para os hospitais, para a segurança, para a educação, para a saúde, para as estradas, para isso e para aquilo. E uma pessoa morre lá na porta do hospital, aguardando uma filha enorme, não consegue ser atendido. Ou alguém que tem uma cirurgia grave, precisa marcar, porque daqui a seis meses, quando chega a data, o cara já morreu. Ninguém foi lá e deu um tiro nele. Mas lhe privando o direito que ele tem como cidadão, isso é violência. E Deus está atento a isso. Quarto. Que dispositivo réu infringiu? A mentira. Versículo 12, parte B, diz que a língua deles é enganosa na sua boca, e os seus habitantes falam mentiras. Ou amados irmãos, não tem nada mais triste do que uma pessoa falar uma coisa e você não acreditar nela. Ela perder a credibilidade. E você vê em épocas de campanhas, promessas e mais promessas, promessas e mais promessas, promessas e mais promessas. E você olha e diz, será mesmo? Tem verdade nisso mesmo? Tem sinceridade nisso mesmo? E eu quero concluir. Finalmente o juiz aplica a sentença. Versos 13 a 16. Primeira coisa, o réu colherá o que plantou. Olha aí comigo o versículo 13. 6, 13. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quem semeia vento, colhe tempestade. Você semeou violência, você vai colher o quê? Violência. A nação está enfrentando violência como fruto da sua semeadura maldita de violência. Segundo. O réu experimentará uma insatisfação crônica. Versículo 14. Leia o 14 comigo. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Ramevrais os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Preste bem atenção meus irmãos, que há duas coisas aqui. Comerás e não te fartarás. Quando o homem opta pela injustiça, pela corrupção, pela violência e tomar o que é do outro. Ele pode até usufruir. Comprar um jatinho, comprar um iate, comprar uma mansão. Fazer viagens pelo mundo, nos hotéis mais caros, nos restaurantes mais caros. Mas ao comer, ele não se satisfaz. Ao usufruir, ele não se satisfaz. Há uma insatisfação crônica, produzida pelo próprio Deus. Que não o deixa usufruir, de forma plena e maiúscula, aquele bem. Porque foi mal adquirido. É por isso que a Bíblia diz que é melhor você comer um prato de hortaliça onde tem paz. Do que você ter banquetes onde tem violência. É melhor você ser um pobre honrado, do que um rico desonesto. Porque é melhor você dormir em paz com a sua consciência e com o seu Deus. Do que adquirir riquezas e mais riquezas. E não ter paz de espírito. Nem paz com Deus. Quarto. Terceiro. O réu fará investimentos frustrados. Olha comigo versículos 15 e 16 parte A. Vamos ver juntos? 15. Se você quiser saber quem é Henri e quem é Acabe. Pai e filho. Os piores da história de Israel. Os piores. Então sabe o que o texto está dizendo? A pessoa semeia. Mas não colhe. A pessoa pesa azeitona. Mas não unge com azeite. A pessoa colhe a uva. Mas não bebe o vinho. Deus não deixa a pessoa usufruir. Ele faz um investimento frustrado. E eu estou dizendo aqui irmãos. Não de frustração, de concretude. Porque o camarada que tem bens mal adquiridos. Ele pode até usufruir. Eu estou falando daquela satisfação do coração. Daquela paz interior. Daquele deleite naquilo que usufruiu. Mas o grande aspecto aqui. Agora é de juízo. Porque o ponto que o profeta está levantando aqui é o seguinte. Tudo que foi adquirido por meio da violência. A Babilônia que está vindo sobre Israel. Sobre Jerusalém. Sobre Judá. Vai saquear. Vai levar tudo embora. Você pegou aquilo que é ilícito. Aquilo que não é seu. Pois aquilo que você pegou que não é seu. Não vai ficar com você. Porque vem a Babilônia. Vai saquear tudo. Vai levar tudo. Vai expoliar tudo. Vai levar tudo embora. Agora. Finalmente. O réu. Recebe a sentença. Do versículo 16 parte B. Por isso. Eu farei de ti uma desolação. Dos habitantes da tua cidade. Um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o aprobo dos postos. Sabe o que significa isso aqui? Deus trará a Babilônia. Deus trará o cativeiro. Isso significa que 70 anos de cadeia. 70 anos de prisão. 70 anos de cativeiro. Não só o cativeiro em si. Mas todas as agruras que o cativeiro produziu. A matança. A fome. O desespero. O cerco do inimigo. A ser tirado da sua terra. Da sua pátria. Do seu templo. Da sua religião. Dos seus parentes. Dos seus amigos. E entrar para uma outra cultura. E ser engolido por essa cultura. Voltamos para o Brasil. Nós precisaríamos pensar um pouco. Até que ponto uma nação peca contra Deus. E fica impune. Até que ponto uma nação insurge-se contra Deus. E não recebe a disciplina. Até que ponto aqueles que nos governam. Vão levando a vida. Sem parar e pensar em Deus. Sem temor de Deus. E ficarão impunes. Há esperança para nós? E eu quero concluir dizendo que ainda há esperança. Ainda há esperança. Onde está essa esperança? Capítulo 5, verso 2. Por favor. Você vai ler comigo esse texto. Vamos juntos? Se você lembra do hino que acabamos de cantar agora há pouco. A última frase do hino dizia. Que Jesus reine sobre o Brasil. A esperança para a nação brasileira é reconhecer que Jesus é o único que pode reinar e mudar nossa vida. Reinar e mudar nossa família. Reinar e mudar nossa igreja. Reinar e mudar a nação brasileira. Que as autoridades ouçam isto. E entendam que eles só governam debaixo do governo supremo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo a esperança, irmãos, está no capítulo 7, versículos 18 e 19. Vamos ler todos juntos, por favor. Vamos juntos? Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Perdoar, se houver arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus é rico em perdoar. Perdoa uma pessoa, perdoa uma família, perdoa uma igreja, perdoa uma nação. E você? O que você pessoalmente vai fazer? Fique de pé e leia capítulo 7, verso 7 comigo. E você? O que você vai fazer? Você que veio aqui hoje, você que está aqui nesta manhã, no começo desta tarde, o que você vai fazer? A resposta nós vamos ler todos juntos, a uma só voz, no versículo 7. Vamos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.